O Atitude BR está de volta e hoje nós estamos falando das empresas do setor 2,5. Olha, começar uma empresa, um projeto, cujo foco seja uma atividade com impacto social ou ambiental, certamente requer muita criatividade e muita garra para fazer com que os parceiros venham. Mas, para fazer com que essa empresa ou projeto se transforme também em sucesso comercial, é preciso muito profissionalismo. E foi isso que os nossos amigos fizeram. Vamos continuar a ouvi-los. É um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Mas a nossa preocupação é muito inundar simplesmente o dinheiro para o Graak. Então a gente não queria simplesmente doar o dinheiro para tapar um déficit mensal ou semestral. A gente pediu para eles um projeto. Eles já tinham um projeto muito bacana de um novo hospital, que na verdade é um anexo atual ao hospital. E é muito legal, porque praticamente metade dessa obra já vai ser financiada pelo projeto da Sorria. E na revista a gente traz uma prestação de contas a cada edição, em que a gente mostra para o leitor como funciona esse modelo de negócios, quanto foi vendido e quanto foi arrecadado, doado a cada edição. É uma postura que a responsabilidade social não pode estar em uma coisa que você faz com o troco do café, na sua hora vaga, enfim, por uma imposição da gestão, uma imposição social, porque isso faz bem para a sua marca. Ela tem que estar pensada, esses princípios, esses valores, tem que estar pensados em todo o negócio, em todos os dias e não só numa área fechada. A gente busca muito empresas que compartilhem desse pensamento com a gente, esses valores com a gente. A gente nunca teve medo ou receio de falar com grandes empresas. A resposta de grandes empresas para a gente sempre foi muito positiva, porque eu acho que elas veem na gente, não só empreendedores, mas pessoas com um objetivo maior do que simplesmente fazer um trabalho, fazer uma revista. Tem sempre um sentido por trás. A gente já tem, na verdade, vários projetos de revistas com o modelo da Sorria que estão sendo negociados hoje e grandes expectativas de que até o fim do ano a gente tenha mais revistas que vão gerar renda para várias causas, como meio ambiente e educação. E acho que outro desafio que a gente tem a enfrentar é transformar esse modelo em algo que possa ser replicado por outras pessoas que não nós, que possa ser replicado em escalas menores. Hoje, o modelo da Sorria exige um varejista grande e com, no mínimo, 100 lojas, com um movimento muito grande para valer a pena. Como o nosso, ele tem uma viabilidade financeira e tem um impacto social muito profundo, porque a gente trabalha com a classe C, D e E, e tem um impacto ambiental também fortíssimo na medida que a gente tira as pessoas de área de risco, leva saneamento básico para as áreas e projetos comunitários, equipamentos comunitários como barracões para associação de moradores. Tudo isso é previsto no projeto. Então, é algo que interessa muitos parceiros e a gente tem conseguido atrair, aumentar a visibilidade do projeto e fazer com que as instituições percebam a importância de que ele cresça, tanto no Brasil quanto também nos outros países em desenvolvimento, que têm problemas muito similares ao Brasil. Então, o fato de estar nesse, não ser nem uma empresa só com fins lucrativos e nem uma ONG que vive de doações e de recurso a fundo perdido, isso gera uma nova perspectiva de conseguir fazer com que isso expanda, atenda a mais pessoas e reúna mais esforços e mais recursos para que isso se transforme e melhore a qualidade de vida dessa população que a gente trabalha.